Música Olá, a gente começa a TV Câmara do Recife Online de hoje com os principais assuntos trazidos ao plenário pelos vereadores. Entre os destaques, o ProUni Recife, reintegração de posse e preservação de casarões antigos. Confira! O adiamento da reintegração de posse de uma área na comunidade de Passarinho, no bairro de Beberibe, levou o vereador Josemir Simões à tribuna da Câmara. Segundo ele, no lugar vivem 75 mil pessoas, entre crianças, adultos e idosos. Esta reintegração de posse será realizada no dia 9 de novembro e, acontecendo, aumentará o déficit habitacional em Pernambuco. Faço um apelo ao promotor Paulo Figueiredo para que, dentro dos direitos constitucionais, faça o possível e o impossível para garantir o direito à moradia da classe família. Há 40 anos, essas pessoas residem nessa área. São 33 secretários de terra, tem 58 ruas cadastradas com CEP, tem posto médico, 3 escolas municipais. Eu não entendo como a Justiça designou essa reintegração de posse, sem antes avaliar que vai deixar 75 mil pessoas desabrigadas. Faço um apelo a todos os vereadores e vereadoras, faço um apelo ao governador do estado, ao prefeito, para que apoie essa comunidade de passarinho e que transforme essa área em área de utilidade pública. É importante mesmo para aqueles moradores. Senhores vereadores, vereadoras, só quem foi um sem-teto, como eu, já foi invasor naquelas terras do Buriti. Eu sei o que é sofrer quando a polícia chega na sua porta para tentar tirar você. Então, nós não podemos aceitar que aconteça isso mais uma vez ali em passarinho, porque são 75 mil pessoas que serão desabrigadas. Então, faço mais uma vez um apelo ao prefeito e ao governador para que faça alguma coisa para aquelas pessoas que ali residem. As condições do solar do Barão Rodrigues Mendes, sede da Academia Pernambucana de Letras, tem preocupado o vereador Jurandir Liberal. Ele fez um alerta no plenário da Câmara. Aqui nós estamos, exatamente nesse momento, endossando essa carta que foi encaminhada pela nobre Fátima Quintas, referente ao solar Barão Rodrigues Mendes, que é sede da APL. Realmente, os azulejos, que são de Portugal, estão sendo deteriorados. Lustre francês, sem receber tratamento adequado. Piso inglês, sem os devidos cuidados. Ou seja, um conjunto a suplicar por um mínimo de atenção. Então, o que a gente quer aproveitar nesse momento e fazer um apelo ao presidente Eduardo, é pedir a autorização de V. Exª para que a TV Câmara faça este levantamento e a Câmara de Vereadores do Recife também endosse esse apelo que a presidente Fátima Quintas está fazendo com relação àquele patrimônio. Eu estou citando esse caso, como eu poderia citar outros casos aqui na cidade do Recife. Então, eu queria, senhor presidente, que autorizasse a TV Câmara fazer esse levantamento para que a gente pudesse, de forma mais simples possível, dar uma divulgação, já que a imprensa, de um modo geral, com essa informação, poderá contribuir para que a gente... o poder público especial, o governo do estado de Pernambuco, o governo municipal, possa dar a sua colaboração na manutenção desse patrimônio. Isso foi feito na Ponte do Chor, quando aquele carro atingiu em um determinado momento e podia ser feito com relação a esse patrimônio. Portanto, eu quero, além desse pedido, registrar e incorporar nos anais da casa a carta da nobre presidente Fátima Quintas sobre a situação desse modo. Já a postura do Papa Francisco frente às questões polêmicas da igreja foi o assunto abordado pelo vereador Raul Jungmann. Num sínodo de bispos que está se reunindo atualmente em Roma sobre a liderança, sobre a presidência do Papa Bergoglio Francisco, um documento que tem o nome latino de relatio, ou seja, relatório, e está mudando uma orientação da igreja e iniciando uma discussão sobre o acolhimento e o reconhecimento dos gays, dos homossexuais, dentro de uma ampla perspectiva cristã. Eu considero isso, presidente, algo digno de alvísceras, e é importante isso, porque evidentemente que não existe uma mudança da doutrina acerca de que a base da família cristã é a união pelo matrimônio entre homens e mulheres. Mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento de dons e qualidades dos homossexuais para o seu acolhimento no seio da cristandade representa uma lufada de ar fresco, representa, sem sombra de dúvida, algo que se tem que registrar e comemorar, porque muitas vezes os que têm orientação sexual diversa da nossa são discriminados e muitas vezes são objetos de ódio, de sofrimento, de penalização e de exclusão. E acho que uma sociedade democrática, laica, ela tem que conviver com a diferença entre aqueles que são diferentes. Eu, por exemplo, a minha orientação é heterossexual, os meus filhos também, mas não fossem eles da mesma orientação minha, eu os amaria do mesmo jeito e com a mesma intensidade. Então, eu não posso conceber que eu, amando os meus filhos, se eles fossem diferentes de mim, eu não tenha amor por aqueles que, mesmo não sendo meus filhos, têm uma orientação sexual diferente. Eu acho que a essência da mensagem cristã, inclusive no gesto de morrer na cruz para a todos nos salvar do pecado, é um gesto absolutamente revolucionário, e mais que revolucionário, nos iguala, nos torna todos iguais perante Deus. E isso é a base, Aerto, dos direitos humanos modernos. Está exatamente nessa atitude, nessa atitude de amor cristão por todos da parte de Deus. Por isso, eu quero saudar aqui algo que se passa distante de nós, mas, ao mesmo tempo, Gilberto, muito próximo de nós. E dizer que isso é uma lufada de ar fresco. E também para dizê-lo em toda a sua extensão de amor, diante, muitas vezes, de manifestação de discriminação, de ódio e de negação do direito à diferença. O lançamento do ProUni Recife, que vai oferecer bolsas de estudo para cursos de graduação, foi o destaque da vereadora Aimê Carvalho. A partir do ProUni Recife, a cidade, além do conhecimento, ganha na economia. E cuidar da economia do Recife é cuidar da educação, ampliando o acesso ao ensino superior de muitas pessoas. A iniciativa passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2015. E o projeto de lei para a criação do ProUni Recife será encaminhado para esta casa, que, com certeza, será apreciado por todos os pares. A previsão inicial do programa é que sejam ofertadas 482 bolsas no 1º ano para jovens de baixa renda que cursaram o ensino médio completo em escola de rede pública ou privada na condição de bolsista integral que realizaram o exame do Enem e cuja renda familiar, mensal, per capita, não ultrapasse o valor de dois salários mínimos. Além do benefício da Bolsa de Estudo, o grande diferencial do ProUni Recife é a isenção de taxas acadêmicas e de compra de material didático. O programa também vai contemplar professores da rede municipal de ensino para os cursos de licenciatura normal superior e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica independente da renda familiar per capita. Também será estimulada a participação das pessoas com deficiência, observando as condições de acessibilidade e adequação de equipamentos de ambiente educacional. O ProUni Recife funcionará sobre o regime de redução da alíquota do imposto sobre serviços, o ISS, a ser pago pelas instituições de ensino, que hoje é de 5%. As instituições que tiverem interesse em aderir ao programa devem estar localizadas no território geográfico do Recife, além de estar em dias com o recolhimento de todos os tributos municipais e devidamente credenciados pelo MEC. Um quadro do humorístico Zorra Total tem ridicularizado evangélicos, segundo o vereador Luiz Eustáquio. Ele disse que vai apresentar uma moção de desagravo à emissora. Confirmando esse ato de desagravo, parabenizando a casa, José Mariano, que aprovou esse ato de desagravo, colocando que é importante que a Rede Globo analise respeitar as pessoas e os cidadãos brasileiros quando eles forem para seus programas que não tentem fazer graça tentando humilhar setores da sociedade. Então é desta forma que eu coloco aqui o meu repúdio ao Sistema Globo de Comunicação, repúdio esse que vai em nome de todos aqueles que são evangélicos que realmente não aceitam aquele tipo de palhaçada, de se envergonhice que eles fizeram no programa Zorra Total. Ser evangélico é questão de orgulho e de respeito, é participar da sociedade. Ser evangélico não é questão para ser achincalhado e tentar ser envergonhado. Então, eu digo a todos os meus, os nossos irmãos evangélicos, nós não podemos, peredor Eduardo, nos curvar diante desses que tentam nos atacar. Mas sim, estar sempre firme e lembrando da palavra de Deus, que sempre vão ser, ele diz, certa vez o Senhor diz, quando forem injuriados, quando forem detratados por meu nome, sabei que estáis no caminho certo. Essa sociedade nunca vai nos aceitar. Ela não vai nos aceitar. Ela não aceita, não, não de bom grado. Quando o nosso presidente abre essa sessão e agradece a Deus todos os dias pela sessão que está sendo aberta e pela bênção, e pede a bênção de Deus sobre nossas vidas, eles não aceitam. Eles querem é que nós sejamos ridicularizados. Mas Deus, o nosso Deus, nunca vai nos deixar ridicularizados. Mesmo sofrendo aqui angústias e acusações, mas sabendo que fazemos o que é certo. E que não tem Rede Globo, não tem nenhum setor da sociedade jornalística que possa tentar e laminhar esse segmento tão importante da sociedade brasileira, que é o segmento evangélico, que as pessoas, não só é evangélico, tem outros setores importantes, mas eu estou falando aqui porque foi, vereador Eurico, o setor que foi agredido de forma brutal pela TV Globo no último sábado no programa Zorra Total. Quem quiser ver, vai olhar, está nas redes sociais. Está nas redes sociais. Aquilo que eles fizeram é uma vergonha e nós não podemos admitir. E a inauguração da creche Escola Iraque no bairro da Estância foi motivo de comemoração para o vereador Amaro Cipriano Maguari. Uma creche de grande porte, uma grande felicidade para os moradores daquela localidade do Iraque. Quero frisar que o vereador Marco Aurélio também estava lá presente hoje, na inauguração da creche Escola lá da Estância, Iraque. E parabenizar também o secretário de Educação, Jorge Vieira, pela dedicação de já ter inaugurado 12 creches escolas nesse governo. Um ano e nove meses de governo, um ano e dez meses de governo. E, segundo o secretário da Educação, foram gastos 20 milhões em inauguração de creche Escola e aí dá uma condição melhor para as mães deixar seus filhos na creche e ter o direito e a condição de trabalhar, ganhar o seu ponto de cada dia e fortalecer a renda familiar. é de importante esses investimentos na educação, como também em outros investimentos, como o do canal de Guarulhos, o Hospital da Mulher, os postos de saúde, que agora começam a ter uma nova dimensão, mas, na verdade, foi um grande investimento para aquela comunidade do Iraque, que tinha uma necessidade muito grande dessa creche na comunidade de grande necessidade. Quero parabenizar o prefeito, o secretário da Educação e também toda a comunidade do Iraque, como também as lideranças comunitárias que estiveram presentes em um ato de grande importância para aquela comunidade carente da cidade do Recife. Para comemorar os 10 anos de existência, o acervo Recordança montou uma exposição no Centro Cultural dos Correios, um passeio pela história da dança no Recife que você faz agora junto com a gente. Um andar inteiro para construir, sentir e olhar a dança. Dança que no Recife ganhou projeção nacional pela sua produção criativa, articulação política e diversidade de práticas. e na última década tudo foi registrado em um acervo digital, o Recordança. Formado por uma equipe multidisciplinar, ele reúne, cataloga, disponibiliza e discute documentos sobre a história da dança local. O acervo Recordança ele é uma ação da ONG Associação Reviva que é uma associação sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento de ações de arte e cultura, de fortalecimento da cultura pernambucana e brasileira. Então, eu como bailarina e outros integrantes da associação, a gente percebia que havia uma ausência de um acervo que contasse a história da dança do Recife. E isso era muito complicado para o próprio desenvolvimento do setor, para o fortalecimento da área, a percepção que a sociedade tinha dos fazeres da dança, da história da dança e para a própria formação dos bailarinos e coreógrafos que não sabiam que tipo de coreografia tinha sido realizada antes de seu momento na dança. Então, percebendo a importância da história da dança, nós visualizamos a possibilidade de colaborar para acabar com essa ausência de um acervo que pudesse dar conta de informações de fotos, de vídeos, de depoimentos dos artistas sobre a trajetória e as transformações da dança no Recife. Então, idealizamos esse acervo chamado Acervo Recordança, que é um acervo digital, pioneiro no Brasil. No momento da criação, ele foi muito bem reconhecido, viajamos muito para dividir nossa experiência, porque a ideia era muito simples, nós entrevistávamos coreógrafos, antigos professores e pedíamos que emprestassem fotos, programas dos espetáculos, vídeos, para a gente digitalizar e disponibilizar para as pessoas. Então, era tudo digital, tudo vai para a internet e as pessoas que têm interesse vão estudar através desses documentos, assim como nós, também, como pesquisadores, estudamos esses documentos produzimos livros, publicações, continuamos fazendo entrevistas e assim a gente vai contribuindo para o empoderamento das pessoas da área de dança e também da sociedade, se aproximar da dança, perceber as diferentes questões que envolvem a prática de dança. E os 10 anos do acervo digital do Recordança estão agora sendo compartilhados nessa exposição. que essa exposição a gente está colocando um acervo do Recordança para a população ter acesso a ele e daí você vai pegar informações importantes do movimento da dança que aconteceu no estado de Pernambuco durante esses 10 anos. Então, a Associação Reviva foi contemplada no edital dos Correios para mostrar essa exposição e ao mesmo tempo dar essa oportunidade para as pessoas que gostam da dança que movimenta o setor cultural do estado tenha conhecimento do que já foi realizado. Então, isso é que eu acho importante nessa exposição. A exposição foi dividida em ambientes conceito. Nos bastidores, as paredes mostram fotografias de bailarinos e produtores culturais que contribuíram para fortalecer a dança no Recife. O camarim revela figurinos de apresentações. A saia foi do espetáculo Conceição do Grupo Experimental. Já o vestido com pedras de vidro fez parte do espetáculo Segunda Pele do coletivo Lugar Comum. No espelho, uma homenagem aos mestres, professores e coreógrafos. Em outro ambiente, a dança através da plateia. No centro, o palco e as cadeiras de quem observa. Bailarina, coreógrafa, professora e uma das curadoras da exposição, Valéria Vicente faz um convite para olhar a dança de diferentes ângulos. Um passeio didático, educativo e, acima de tudo, lúdico. Pensamos em organizar a exposição através de espaços da dança, que são os bastidores, o palco e a plateia, os espaços onde a dança acontece. Os bastidores são muito mais amplos do que a gente imagina. Na verdade, a maior parte da dança se produz nos bastidores. É a sala de dança, a escola de dança, a sala de ensaio, até os bastidores do teatro, os ensaios e um outro campo de bastidores, que são as conquistas políticas, as discussões sociais, o contexto sociocultural. Tudo isso conforma o que a gente denominou de bastidores da dança e colocamos documentos sobre esses bastidores. O palco da dança, a gente abre recortes, grandes temas que os artistas da dança em Pernambuco se dedicaram. Por exemplo, a própria cidade. A cidade do Recife foi abordada por diversos coreógrafos de diversas formas. estando na cidade, ocupando mesmo o espaço da cidade, tendo a cidade como palco ou tendo a cidade como tema de espetáculos que aconteceram em teatros. A sexualidade, as questões ligadas à afetividade, também são muito tematizadas e ganham um espaço especial para se pensar nela. A cultura popular, a relação entre criação e tradição e tradição, temos uma forte história nessa discussão e nessa prática, também temos um lugar especial para isso no que a gente chama de palco, uma das salas que a gente dedica ao palco e também as camadas da dramaturgia, ligadas à cenografia, ao uso de cenário, ao uso de elementos cenográficos, de videocenografia. e a plateia que é de onde a gente pode olhar todo esse processo e criar diálogos com a sociedade, onde está, inclusive, o próprio recordança, como plateia que tenta perceber a dança, compartilhar a dança, as visões da imprensa também sobre a dança. Então, os bastidores, o palco e a plateia são as formas que a gente encontrou de organizar uma parte do nosso acervo para que as pessoas possam fluí-lo de formas diferentes. A exposição Recordança 10 Anos está no Centro Cultural dos Correios, na Marquês de Olinda, bairro do Recife. Até o dia 2 de novembro e a entrada é gratuita. E para rever essa e outras matérias, acesse nosso canal youtube.com barra Câmara do Recife. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho